Lembro de nós dois em frente ao mar Meus pés na areia molhada Você me convidando pra deitar Embaixo da sua barraca Seus lindos olhos azuis encarando o céu E me fazendo ver Que meu habitat natural Pode ser você E quando a gente passar na colina Falaremos da casa De onde iremos construir Toda branquinha com rosas na frente E o mundo pôr do sol Que faz sentir Que o amor não precisa de regras É amor pelo simples fato de existir E se nada dá certo Entrega e deixa o tempo agir E deixa Deus agir Eu lembro de nós dois em frente ao mar Meus pés na areia molhada Você me convidando pra deitar Embaixo da sua barraca Seus lindos olhos azuis encarando o céu E me fazendo ver Que meu habitat natural Pode ser você E quando a gente passar na colina Falaremos da casa Que o amor não precisa de regras É amor pelo simples fato de existir E se nada der certo, entrega E deixa o tempo agir E deixa Deus agir E quando a gente passar na cor do mar Falaremos da casa De onde iremos construir Toda branquinha com rosas na frente E um do pôr do sol Que faz sentir Que o amor não precisa de regras É amor pelo simples fato de existir E se nada der certo, entrega E deixa o tempo agir E deixa Deus agir